Ah! 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 Pega! Ah! Qual o melhor na guarda? Pastor ou Routvang? Hoje eu vou falar só sobre a guarda residencial, né? Sobre a guarda territorial. Guarda pessoal já é outra história, comparando com o que eu vou falar hoje. Então, começar a falar do pastor aqui. Você pega um pastor alemão, né? Coloca na casa, cria de pequeno aí, tá? Acostuma com a pessoa. Ou então até depois dele adulto, né? Você tá com ele aí com dois, três anos ou qualquer idade, você começa a levar uma pessoa pra casa, né? Todo dia vai lá a pessoa, né? Um vizinho, um amigo. Todo dia essa pessoa entra. É, logo o pastor vai acostumar com a pessoa, né? Então, uma hora que você não tiver, pode ser que o cachorro deixe essa pessoa entrar, né? Já aconteceu comigo, né? Porque... Eu tenho amigos que eu ia na casa buscar o cachorro, né? Ia lá uma, duas vezes e já ia pegar o cachorro, sozinho, né? Pego o pastor de conhecidos também, coloco no carro, saio, levo, coloco no caninho, vou lá e tiro. Entendeu? Então, essa parte já é que eu desclassifico o pastor alemão. E eu tenho também, os dois eu conheço bem. Então... Já sobre o Rottweiler, a coisa muda, né? A coisa muda totalmente. Você tem um Rottweiler, você cria ele de pequeno ou adulto. Você pega uma pessoa, você coloca na casa a hora que quiser. Você pode trazer a pessoa todo dia, né? Em casa, acostumar a deixar brincar com o cachorro. Mas no dia que você não estiver na casa e essa pessoa entrar, o cachorro até deixa a pessoa entrar no portão. Mas lá dentro que o cachorro sentir que o dono na casa não está, então ele vai acabar dando um fim nessa pessoa, né? Isso acontece muito, só que é um tipo de caso que não passa na televisão. Então, o que já aconteceu comigo foi eu pegar o cachorrinho enchendo, sabe? Eu pegar o Rottweiler e mostra, né? Que ele é um padrão bem concentrado. Deixar na casa de alguém pra fazer um cruzamento, alguma coisa. Eu vou lá, socializo o cachorro, né? O cachorro entrega, o pessoal pega. Briga com o cachorro e eu vou embora. O cachorro fica na casa. Então... O cachorro dorme tudo, né? Como normal, vai dormir normal, o pessoal entra pra dentro da casa. Só que quando é no outro dia de manhã, o cachorro não deixa o pessoal sair. O cachorro estranha. Então... Aí eu tenho que ir lá e pegar. Uma vez eu já precisei também que alguém ficasse com ele. Ninguém ficou, ninguém fica, né? Quem conhece já viu os casos, então é complicado. Então, quem tem um Rottweiler, né? Quando ele é filhotinho, até um ano, tá bom. Pode brincar, coelir na rua e tudo. Deixar todo mundo passar a mão se quiser. Só que a partir disso aí, o cachorro começa a chegar a dois, três anos. O cachorro vai ficando mais perigoso. Então, é melhor ficar com ele mais reservado. Tipo... Quem vê o cachorro manso com você, né? Quer ficar passando a mão ali, pega na sua guia, quer se afastar de você. Essa é a hora que acontece um problema, né? Igual já aconteceu comigo, só que... Um cachorro bem concentrado, né? Bem treinado. Ele vai saber respeitar, né? Ele vai saber que... Até o limite que ele pode chegar, né? Então, ele vai avisar a pessoa antes. Só que tem de... Um aninhado... Dentro de um aninhado... Pode ser que de dez, dois ou três dos filhotes vão nascer com um probleminha. Que é aquele... É... Tipo... Ele não vai avisar, né? Tipo, na hora de morder, ele não vai rosnar. Ele vai chegar e morder e começar a sacudir e pronto. Já outros vão dar uma rosnada avisando. Ó, para com isso. Porque se não... Entendeu? Já outros não. Esse... É... Essa é a grande diferença, né? Então... Se for um cachorro que não avisa, ele vai arrumar muito problema, né? Então, é bom prestar atenção nisso desde o começo. Que até para a gente mesmo pode ser um risco, né? Os cachorros vêm com essa genéticazinha de atacar antes. Então, é bom... Treinar bem antes. Pesquisar muito sobre o assunto. Ter muita dominância, né? Logo, vamos fazer um vídeo só sobre dominância na prática mesmo, né? Às vezes a gente tem um cachorro com a dominância. É... A gente pensa que o cachorro está com a dominância total, né? Só que não está. Às vezes você está dando uma raçãozinha ali para o cachorro e está pensando que o cachorro está... Que você está dominante ao cachorro. Mas não. Ali na ração, claro que ele não vai tentar disputar com você. Agora você pega e já parte para uma... Para um frango, uma carne viva ou então uma caça viva. O cachorro grudou numa caça, você vai lá tomar. Você vai ver uma demonstração diferente do cachorro, né? Ele vai se transformar. Ele vai ser outra coisa. Então, você vai ver que vai estar abaixo do que você está pensando que tem de dominância. Isso aconteceu comigo esses dias. Mas foi com a Brava, né? A Rotivari Brava. Então, sobre esse assunto aí do... Das duas raças. São duas raças boas, né? Para quem tal. Então, nenhum vai falhar na guarda. Só que... O único problema entre os dois aí que eu boto o Rotivari em primeiro lugar é que o Rotivari não falha em nada. Entendeu? Ele não é um cachorro falso. Ele não tem esse problema. O único problema do pastor é esse. Ele é se socializar com qualquer pessoa, assim, que entra na casa como se fosse da família, né? O Rotivari não. Então, se a pessoa não é uma pessoa que dorme lá muito tempo, que ele não confia, ele vai detonar e outra coisa. O Rotivari tem um... Tipo um feitiço dentro dele, né? Se a pessoa pensar uma coisinha ali, ele vai partir para cima. Viu? Ele não vai ter... Perdão, ele vai dar um rosnado, vai mostrar algum sinal. Então, já aconteceu comigo muitas vezes na rua, né? Você tá com um cachorro assim, o cachorro pode ser até desde novo. Até desde filhote o cachorro já começa a demonstrar isso. Eu já cheguei a ficar com um cachorro no meio de cinco pessoas, assim. Passa mais de sessenta pessoas do lado. E... Dei uma balançada aqui, né? E o cachorro não fazer nada, né? Já de vez chega uma pessoa, né? E o cachorro começa a estranhar. Por isso que tem um problema de não deixar cachorro de drive alto solto. Porque quando ele quiser, ele vai partir para cima sem dó. Então, por isso que o cachorro é sempre na guia, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, sobre isso. Que o cachorro tenta atacar aquele certo tipo de pessoa porque ele sentiu alguma coisa. Uma vez, né? Aconteceu isso comigo, né? Uma não. Mais de trinta vezes já aconteceu isso. Mas uma das vezes, um dos caras que estava comigo falou. Ó. Esse cara aí é acostumado a pular quintal. Aí eu falei. Ah, então por isso que o cachorro ficou doido aqui do nada, viu? O cachorro do nada, ele já começou a sentir uma coisa estranha. E aí, às vezes eu já cheguei a colocar o cachorro para dentro envergonhado. Porque o cachorro do nada fica querendo atacar a pessoa, né? É... Que é uma pessoa assim... Uma pessoa de má fé, né? Às vezes o cachorro não gosta. Então, ele parte para cima. E às vezes, eu vou falar logo de um assunto aqui. Às vezes o cachorro, ele vai tentar latir para a pessoa do nada, né? Mas, às vezes, não é porque a pessoa tem má intenção. Às vezes, se o cachorro estiver na guia e a pessoa olhar no olho do cachorro, o cachorro também vai tentar latir, né? Ele vai tentar atacar porque faltou comunicação. Então, o cachorro ataca. Se o cachorro estiver em uma grade, a pessoa olhar no olho, o cachorro vai para cima. Vai tentar latir, entendeu? Agora, se o cachorro estiver solto, ele pode ser que uma pessoa normal não vai tentar partir para cima, né? Porque está solto, vai ter comunicação direta. Mas, se passar um elemento, uma pessoa que ele não gosta, e se o cachorro não for totalmente socializado, uma pessoa passar com medo, o cachorro também vai atacar, entendeu? O medo... Um cachorro que não é socializado, ele confunde o medo com uma pessoa má. Ele confunde que a pessoa vai atacar, confunde com uma presa, entendeu? Então, o rotivali monstro mesmo, ele sabe diferenciar medo com uma pessoa má. Se uma pessoa passar com medo do lado dele, ele nem vai olhar. Ele vai sentir aquilo ali e você percebe nele. Ele vai, tipo, sair disfarçando ali e vai entender, entendeu? Então, a diferença entre essas duas raças é só isso aí. Porque na guarda pessoal, o pastor é problema, viu? O pastor é mais perigoso na guarda pessoal. Ele faz o ataque mais rápido, ele tem mais ciúme, né? O rotivali é tranquilão, porque ele confunde no poder. Só que os dois, andando do lado assim, não é bom passar do lado, né? Os dois podem dar o bote do lado, entendeu? Só que o pastor ainda é mais perigoso. O pastor, ele pode atacar por impulso, né? O rotivali não, ele é mais calmo. Então, só isso aí por hoje. Então, valeu. Até o próximo.